Dentre os mais variados ensinamentos que a Reforma Protestante nos traz, observam-se algumas expressões que se tornaram características primordiais desse movimento. Um deles é a nomenclatura utilizada para as pessoas que realizaram esse movimento e logo posterior, as que se seguiram logo após, que se chamou protestantismo ou protestantes. Por quê? Eles protestavam contra o pecado, contra o erro, mas acima de tudo contra um sistema totalmente falido que acabou de certa forma contaminando e se apoderando do corpo de Cristo. Hoje, se observarmos como tem sido o nosso posicionamento, será-se ainda podemos carregar esta nomenclatura de protestante, de que está protestando contra essa situação? A Bíblia nos diz, o Salomão, em Provérbios 4, verso 18, ele diz o seguinte, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Temos que melhorar a cada dia, temos que cada vez mais pausar ou subir um degrau na nossa escala espiritual diante de Deus, mas também nos nossos posicionamentos. Renovando esse mesmo sentimento, esses mesmos posicionamentos, que carregou aquelas personalidades de épocas anteriores, de protestar, porque, como diz também Salomão em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 10, ele diz, alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, esse mesmo sistema de outrora acontece nos dias atuais, e há pessoas que, de certa forma, se levantam para falar do movimento da reforma protestante, mas não se posicionam semelhantemente aos reformadores. Estão dentro de um sistema e são omissos, não apregou e não condenam práticas erradas que ele mesmo acaba pactuando por estar inserido nesse sistema totalmente corrupto, pecaminoso e contrário às Sagradas Escrituras. Posicionemos em favor do que é verdadeiro, que é a Palavra de Deus. É o que o apóstolo nos diz em Atos 5, versículo 29. Pedro diz o seguinte, Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sempre se posicione ao lado de Deus, ainda que você venha a sofrer retaliações, ou ainda que você venha a sofrer consequências. Mas, muitas pessoas não querem se posicionar. E, de certa forma, não podem carregar este nome de protestante, porque não protestam. De certa forma, querem carregar uma bandeira, apregoar, de certa forma, estudos, ou relembrar a questão da reforma protestante, mas não se posicionam semelhantemente àqueles que no passado tomaram uma posição firme, que, de certa forma, teve retaliação, mas não largaram o seu posicionamento, porque tinham o quê? Convicção. E isso eu já falei certa vez no vídeo, depois você pode voltar lá no canal e observar um vídeo sobre Tenha Convicção. Veja esse vídeo e você vai observar o que é que aqueles personagens do passado tinham, que era a convicção. O protestante, você ainda é? Deus abençoe, irmão de Jesus. Reflitamos e meditamos sobre isso.